Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e a nossa mãe Maria Santíssima atendendo ao pedido da doutora Maria Lúcia eu vou tentar resumir o que está num folheto que vocês podem ler sobre a Geovana Justiça salva a Geovana do aborto e quem pleiteou por Geovana é condenado por danos morais mais ou menos assim é o título Geovana é uma menina que tinha síndrome de Boristalk esta síndrome ela consiste num cordão umbilical curto ou ausente e faz com que os órgãos fiquem expostos de modo que ela nasce e pouco depois costuma morrer eu não sabia nada sobre o assunto só que eu ouvi dizer que na primeira vara criminal de Goiânia em 2005 eu ainda era estudante da UFG um juiz havia dado uma autorização para este aborto um aborto eugenésico como eu sabia que isto era ilegalidade e abuso de poder eu pedi os autos foram me concedidos os autos mas só para olhar não para fotocopiar naquela época a gente não tinha celular com fotografia tão fácil assim né eu vou fazer com os autos olhando mas sem poder tirar fotocópia então eu peguei uma folha de papel em branco e comecei a redigir lá mesmo no balcão da escrivania uma petição dirigida ao tribunal de habeas corpus em favor da criança por nascer que estava sendo ameaçada no seu direito de ir e vir porque sem vida você não pode se locomover então tá bom redigiu a habeas corpus com pedido de liminar ele foi distribuído para uma das câmaras criminais para o doutor desembargador Aluísio e ele concedeu a liminar pedindo ao hospital materno infantil tão perto aqui de nós que se abstivesse de fazer o aborto daquela menina acontece que eu vi logo em seguida uma notícia de jornal dizendo que a liminar havia sido concedida mas o aborto já havia sido feito o que aliás é muito comum por retardo nas decisões judiciais a liminar é favorável ao nascituro mas chega tarde e eu acreditando na veracidade da notícia lamentei o caso e não fiz mais nada depois eu descobri que não era verdadeira a notícia que a liminar tinha chegado a tempo de impedir o aborto a menina estava no materno infantil o nome dela era Tatiele ela vinda de morrinhos já haviam começado a indução do aborto a liminar chegou pediu que não prosseguissem então ela saiu do hospital voltou para casa e pouco depois a criança nasceu parto normal viveu uma hora e 40 minutos não estou enganado e morreu sem ser batizada infelizmente tudo isso porque eu não sabia se eu soubesse eu queria ter estado junto com a família acompanhado o casal batizado a criança feito as exéquias dela porque uma medida judicial não é suficiente precisa também um acompanhamento pastoral mas como eu não soube não pude fazer as feministas porém souberam e elas foram até lá e resolveram fazer daquele casal a Tatiele esqueci o nome do pai da criança os garotos propaganda da causa abortista inicialmente fizeram um filme em DVD chamado habeas corpus falando mal da igreja católica embora eu não me apresentasse como padre eu me apresentei como estudante de direito que eu era de verdade mas quando eles descobriram que eu era padre não sabia que eu era tão famoso assim porque eu era um entre tantos outros resolveram desviar o discurso da área jurídica para a área antirreligiosa então em vez de ser a violação do direito fundamental à vida abuso de poder e legalidade da parte de um juiz agora é o fundamentalismo religioso de alguém que está querendo impor os seus valores a uma outra pessoa se intrometendo na intimidade do casal e no seu poder de decisão para uma gravidez frustrada destinada ao fracasso etc, etc o vídeo foi circulado em várias universidades só que já estavam quase com 3 anos depois da liminar a advogada da mãe da criança a Tatiele resolveu oferecer a ela a possibilidade de ganhar dinheiro através de uma ação indenizatória não contra o desembargador que havia dado a liminar mas contra mim pobre coitado um simples cidadão que tinha impetrado a Bias Corpus numa folha de papel manuscrita piada, não é? como piada até que é engraçada a ação foi patroclar em 2008 e como já se previa ela não foi conhecida nem em primeiro grau nem em segundo então o juiz de primeiro grau rejeitou o tribunal também rejeitou aqui de Goiás mas resolveram fazer um recurso especial para o STJ e o extraordinário para o Supremo aí no recurso especial para nossa surpresa a relatora Nancy Andrigui resolveu reverter a situação reverter a decisão e dizer que de fato o padre por ser padre tinha extrapolado o seu poder de exercer o direito de ação e merecia indenizar o casal não em 100 mil que era o valor da causa mas benignamente ela reduziu para 60 mil reais depois o recurso chegou ao Supremo e o presidente do Supremo na época o Dias Toffoli decidiu corretamente que já não tinha mais o que fazer o objeto tinha sido perdido prejudicado quando aconteceu isso e houve o trânsito em julgado da sentença condenatória segundo os cálculos das feministas o valor já teria chegado a 400 mil incluindo aí juros moratórios e correção monetária aí como era próximo do dia 28 de setembro que é o dia latino-americano pela descriminalização e legalização do aborto então publicaram isso com grande alarido né e foi isso que aconteceu então agora não cabe mais recurso a sentença já foi transitada em julgado já começaram o cumprimento perguntaram se eu queria dinheiro para pagar falei olha eu não tenho eu não tenho nada se eles quiserem tirar minha escova de dentes ou talvez a batina que eu estou vestindo única coisa que eu tenho em abundância mas que eles não vão poder penhorar são livros o resto então eu não tenho nem quero ter dinheiro façam a execução tentem tirar água de pedra não vão conseguir e seja frustrada a execução assim eu espero que aconteça porque eu já vi tantas coisas absurdas no meio judicial que não duvido que outras também aconteçam se tudo for ocorrer normalmente o que deve acontecer é isso até prescrever a execução e enquanto isso já estão tentando os meus amigos que não me faltaram nesta hora graças a Deus é muito bom tê-los e contar com eles já estão tentando uma ação recisória junto ao STJ é difícil é um trabalho hercúleo mas é um caminho que pode ser utilizado para desconstituir a coisa julgada eu acho que era só isso né vamos podemos agora entrar no tema propriamente dito que é a questão do artigo 128 do código penal e a necessidade de revogá-lo por meio de um projeto da deputada Cris Tonietto que é o projeto 2893 de 2019 antes de tudo é bom que nós levando como contra-exemplo a torre de Babel falemos sempre a mesma linguagem para podermos construir a confusão das línguas impede que qualquer construção seja levada a termo então o que diz o artigo 128 do nosso código penal as primeiras palavras dele são importantíssimas não se pune por que alguém quereria dizer que o código penal neste artigo diz não diz é lícito ou é permitido não nem sequer o artigo diz não constitui crime ele diz apenas não se pune não se pune o que não se pune o aborto praticado por médico em duas hipóteses o inciso primeiro diz se a gravidez resulta de perdão se não há outro meio para salvar a vida da gestante e o inciso segundo diz se a gravidez resulta de estupro e o aborto é presidido do consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal ponto a primeira questão esse artigo ele permite o aborto ou ele descriminaliza o aborto ou ele não pune o agente do aborto a distinção é importante se alguém dissesse que a distinção entre haver três deuses pai, filho e espírito santo e três pessoas divinas é irrelevante e que você poderia chamar as três pessoas de três deuses para adquirir o maior número de adeptos ao catolicismo se alguém daqui espero que não afirmar uma barbaridade dessas tal pessoa pode dizer também que é irrelevante dizer se esse artigo permite o aborto ou se ele não pune o agente após o aborto já praticado mas a diferença é enorme então nós temos que unificar a linguagem eu dediquei esse tema o meu TCC de direito que por sugestão da professora Liliana que nos honra com a sua presença aqui junto com seu marido foi publicado aborto na rede hospitalar pública o estado financiando o crime este artigo ele está no código penal código penal não é código de direitos é código de crimes se houvesse um direito de matar ele estaria por exemplo no código civil porque a lei das doze tábuas na tábua quarta que falava do pátrio poder dava ao pai o direito de matar o filho que nascesse disforme é um direito civil direito do pai sobre o filho de dispor sobre a vida e sobre a morte e é o lugar correto do direito de matar se existisse o código penal não é código de dar direitos a ninguém ele elenca condutas que são criminosas pode ser que tais condutas tenham a pena variada de acordo com as circunstâncias e algumas delas até que tenham a pena zero por razões de política criminal mas daí dizer que tais condutas são lícitas permitidas ou mais ainda desejadas pelo estado há uma sequência de saltos que nós não podemos menosprezar então vamos unificar a linguagem se este artigo aqui não pune o médico que pratica o aborto em duas circunstâncias segundo tudo aquilo que eu pude estudar e toda pesquisa que pude desenvolver e que graças a Deus foi aprovada pela banca examinadora esse artigo contém cláusulas de não punição do agente tais cláusulas são chamadas de excusas absolutórias só para explicar um pouquinho vocês depois podem ter acesso a esse jornalzinho aqui há uma pilha de exemplares naquela cadeira vou dar um exemplo de vários juristas um deles é um juiz de direito em Brasília o Marco Antônio Silva Lemos o artigo 128 do código penal e seus incisos não contém hipóteses de descriminalização do aborto naquele artigo não está afirmado que não constitui crime o aborto praticado por médico nas situações do incisos primeiro e segundo o que lá está dito é que não se pune o aborto nas circunstâncias daqueles incisos portanto em nossa legislação penal o aborto é e continua crime mesmo se praticado por médico para salvar a vida da gestante e em caso de estupro a pedido da gestante ou de seu responsável legal apenas o que a legislação infraconstitucional pode e deve fazer porque a constituição como irradiação das grandes normas legais não é código e nem pode explicitar tudo apenas não será punido penalmente por razões de política criminal um outro jurista muito famoso que quando eu conheci era juiz de direito do tribunal de alçada criminal de São Paulo agora extinto atualmente ele é desembargador do tribunal de justiça de São Paulo Ricardo Dipe ele explica que tais hipóteses são de excusas absolutórias no código penal brasileiro acham-se por exemplo diz Ricardo Dipe excusas absolutórias previstas no artigo 181 crimes contra o patrimônio praticado pelo cônjuge na constância da sociedade conjugal ou por ascendente da vítima os crimes contra o patrimônio sem violência furto fraude estelionato ficam sem aplicação de pena para o agente há várias razões para isso se o pai surrupiou se o filho surrupiou uma nota de 100 reais do bolso do pai mas não usou um revólver para extorquir o dinheiro se a subtração foi tranquila foi pacífica é muito melhor que pai e filho se entendam dentro da casa do que que se chame a polícia e que se crie uma instaure uma ação penal como eles vivem no mesmo teto geralmente como um será herdeiro do outro o legislador achou que não convinha nesse caso aplicar uma sanção penal para o furto o furto é crime pode até haver uma responsabilização civil pelo filho mas embora sendo crime o agente fica isento de pena mesma coisa para a esposa que por exemplo passasse um cheque sem fundo para o marido estelionato sem aplicação de pena se fosse o caso diferente se ela quisesse extorquir o dinheiro dele com uma faca ou coisa parecida mas sem violência ou sem grave ameaça à vítima o legislador achou que a aplicação da pena seria desnecessária Walter Moraes um grande jurista desembargador do tribunal de justiça de São Paulo que faleceu ainda no século passado em 97 mas eu tive a alegria de conhecer a maior autoridade brasileira em direitos da personalidade escreveu um artigo extenso sobre essa matéria ainda em 86 e disse quanto ao borto a lei diz não se pune suprime a pena fica o crime tá bem portanto preste atenção o que que vamos dizer esse artigo 128 ele é inconstitucional se nós dissermos que o artigo 128 porque não aplica a pena ao agente em determinados casos é inconstitucional nós deveríamos por coerência dizer que é inconstitucional também o artigo 181 porque não aplica a pena ao filho que furta do pai ou a qualquer crime contra o patrimônio entre ascendente descendente ou cônjuge se dissermos porque aí estaria violando o direito à propriedade supostamente ou então diríamos que a não aplicação da pena à mãe que subtrai o filho da autoridade policial que é o favorecimento pessoal de criminoso existe essa excusa absolutória que isso seria inconstitucional porque feriria o direito à segurança pública então uma coisa que deve ficar clara para ser inconstitucional uma norma tem que permitir o que a constituição proíbe ou proibir o que ela permite se a constituição zela pelo direito à vida se houvesse um artigo do código penal por absurdo que permitisse o aborto ele seria inconstitucional mas se o caso não é esse se ele não pune o agente após o fato praticado seria bom que nós unificássemos a linguagem e dizer este artigo embora incômodo embora queremos revogá-lo e eu seja o primeiro a querer ele é constitucional porque não há nele um direito ao aborto pelo menos eu não consigo enxergar inconstitucionalidade por causa disso posso achar uma grande irra e razoabilidade isso sim uma inconveniência mas e se o aborto em tais casos não fosse crime será que ele seria lícito se o aborto quando fosse meio para salvar a vida era gestante e quando a gravidez resultasse de estupro não fosse crime seria então um aborto legal não ainda estaríamos muito longe de dizer que o aborto é legal porque ele não constitui crime por quê? porque no oceano dos ilícitos há uma ilha chamada crime ilícito é toda a conduta que contradiz a lei existe o ilícito penal que é o crime ou também as contravenções por exemplo matar alguém o ilícito civil descumprimento de um contrato não é crime o ilícito administrativo avançar o sinal vermelho não é crime o ilícito trabalhista faltará ao trabalho sem justa causa não é crime o ilícito tributário sonegar imposto etc ainda que você dissesse que em tais hipóteses o aborto não é crime ainda estaria muito muito longe de dizer que ele é lícito é o que ensina Walter Moraes certamente a grande maioria dos ilícitos jurídicos que se cometem em um embate da vida social não são crimes então dizer que o aborto terapêutico o do inciso primeiro ou o de honra é o do inciso segundo é legal ou lícito só porque não configura crime seria incidir em formidável simplismo palavras ditas por ele já em 1986 isso se ele não fosse crime mas é é um crime com excusa absolutória então o primeiro salto que dão os defensores da tese da prática do aborto nos hospitais públicos inclusive aqui no nosso vizinho materno infantil o primeiro salto que eles dão é dizer que em tal caso em que o agente não é punido o aborto não é crime isto é um salto mas este salto ainda não é o maior de todos o maior é o segundo o segundo salto é dizer que além de não ser crime ele não é ilícito este salto é gigantesco é um salto abismal porque para que o aborto não só não fosse crime o que já é um salto mas também não fosse um ilícito seria preciso revogar todas as leis que protegem a vida humana em particular a vida da criança por nascer o nascituro seria preciso retirar o caput do artigo 5º da constituição federal que garante a inviolabilidade direito à vida seria preciso suprimir o inciso 45 do artigo 5º da mesma constituição que diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado porque a criança não pode sofrer com a morte por causa do crime do seu pai que cometeu estupro a pena não pode ser transferida muito menos aumentada de pena de reclusão para pena de morte seria preciso suprimir o artigo 227 da mesma constituição que diz é dever da família da sociedade e do estado assegurar a criança com absoluta prioridade o direito à vida seria preciso revogar o código civil com todos os direitos assegurados ao nascituro desde a sua concepção conforme diz o artigo segundo a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro seria preciso revogar o estatuto da criança e do adolescente sobretudo seu artigo 7º que é maravilhoso a criança e o adolescente tem direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas públicas que permitam seu nascimento aborto no hospital é uma política pública que favorece a morte ela está em frontal desacordo com o ECA artigo 7º mas seria preciso também denunciar o pacto de São José da Costa Rica que o Brasil assinou que faz parte do direito interno no tempo em que eu fiz o meu TCC o Supremo considerava que tinha o status de lei ordinária lei federal mas esse entendimento já mudou hoje o Supremo considera que os tratados internacionais sobre direitos humanos incluindo o de São José da Costa Rica que eles têm o status de status supralegal abaixo da constituição mais acima de toda a legislação infraconstitucional e esse pacto diz algumas coisas importantíssimas o artigo terceiro dele toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica mas o que é toda pessoa isso está no artigo segundo para efeitos desta convenção pessoa é todo ser humano se colocarmos o segundo no terceiro teremos toda pessoa ou seja todo ser humano sem distinção de vida intra ou extra uterina tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica esse artigo é importantíssimo porque atribui a personalidade ao nascituro e não apenas a criança nascida com vida e que tenha respirado a personalidade é desde a concepção e este artigo do pacto do José da Costa Rica por ter um valor supra legal é capaz de tornar inaplicável a primeira parte do artigo segundo do código civil que diz que a personalidade começa com nascimento com vida esta é a tese do doutor Ricardo Dipp que eu também expus aqui só que naquela época não tinha esse peso todo porque não era considerado de valor supra legal era simples lei federal ordinária agora é diferente se o nascituro portanto é pessoa e não a expectativa de pessoa se ele tem direitos e não mera expectativa de direitos em nascer vivo então não há lugar no Brasil para nada que seja uma permissão para o aborto poderia haver no limite uma isenção da pena para o criminoso como a isenção que há no caso do homicídio culposo quando o agente é de tal modo afetado pelo que praticou que a sanção penal se torne desnecessária perdão judicial é isso isso não é inconstitucional porque não se está aprovando a conduta está se perdoando a gente mas a diferença é grande gente dizer que isso aqui são filigranas jurídicas que não merecem ser expostas se não for uma fé é uma ignorância muito grande e com graves consequências né bem este é o segundo salto dizer que o aborto nesses casos além de não ser crime que ele agora é lícito esse é o salto maior de todos mas ainda que isso acontecesse o que seria impossível porque não se poderia revogar as cláusulas da constituição federal nem sequer por emenda constitucional porque são cláusulas pétreas que referam direito à vida ainda por hipótese alguém conseguisse dar este segundo salto que é o maior de todos faltariam um terceiro ainda que o aborto não fosse crime primeiro salto ainda que ele não fosse um ilícito segundo salto mesmo assim seria dever do estado não favorecer o aborto por quê? porque nem tudo aquilo que é lícito ao cidadão fazer é desejável pelo estado que se faça por exemplo é lícito a qualquer brasileiro deixar o país com seus bens diz a constituição no artigo quinto inciso quinze no entanto nem por isso o estado favorece a imigração é um direito que eu tenho de emigrar o estado porém não oferece a mim uma passagem é gratuita se eu quiser abandonar o Brasil e fixar a residência no estrangeiro eu tenho esse direito mas isso não é desejável o estado não favorece com razão logo ainda que por absurdo eu estou no final dos absurdos o aborto fosse ilícito fosse um direito em algum caso se existisse um direito de matar o nascituro no sentido próprio da palavra o ministério da saúde que existe para cuidar da saúde jamais poderia ser conivente com tal conduta então são três saltos do não se pune como é crime mas não sem punição do agente para o não ser crime mas seria ainda um ilícito depois de ilícito para lícito esse é o salto maior e depois de ilícito para lícito favorecido pelo estado é o terceiro salto um salto tríplice que o administrador público deu quando publicou em 98 uma norma técnica chamada prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra crianças crianças e adolescentes e esta norma técnica ela introduziu nos hospitais públicos em nível nacional o aborto quando a vítima fosse quando a mãe fosse vítima de violência e tivesse engravidado em razão desta violência só que esta norma técnica que depois foi piorada na época do governo Lula depois em 2005 foi editado uma portaria pelo ministro Saraiva Felipe que dispõe sobre o procedimento de justificação e autorização da interrupção da gravidez nos casos previstos em lei que casos são esses previstos em lei no sistema único de saúde a portaria 1508 tais portarias e tais normas técnicas não tem nenhum valor jurídico simplesmente é um abuso do administrador que ousou agir fora do que determina a lei e se o estado se depara com atos administrativos ilegais abusivos o que o estado deve fazer corrigir o erro seria dever do nosso presidente da república e do ministro da saúde a ele subordinado revogar tais normas técnicas e portarias seria o mais simples e o mais óbvio se nós conseguíssemos ter acesso ao presidente e explicar a ele isso né no caso daquela menina K que foi abortada no hospital conhecido como CISAM centro integrado de saúde Amaury Medeiros em Recife Pernambuco que foi conduzida com grande pompa pelas feministas de São Mateus Espírito Santo até Recife Pernambuco com avião e lá houve um aborto de uma criança de 23 semanas que foi morta cruelmente com uma injeção de cloreto de potássio no coração uma coisa absurda né uma crueldade que me deixa sem sem exagero arrepiado uma crueldade que os piores carrascos talvez hesitariam em ter né matou a criança dentro da outra criança sabe-se lá quando essa criança sofreva para morrer e depois expeliu o cadáver né o homicídio permitam-me falar assim não foi instantâneo ele começou as 17 horas de domingo e terminou as 10 horas de segunda-feira e esta segunda criança nem sequer eu posso chamar pela inicial menina K que foi a mãe a segunda criança que também é uma menina não tem nome não tem registro civil não tem certidão de nascimento nem de óbito não teve direito a um batismo ela foi jogada fora como mero lixo hospitalar humano e o médico que fez o aborto doutor Olímpio foi festejado como o herói ora mas o doutor Olímpio cometeu um crime e o que que a gente poderia fazer se um médico está na iminência de praticar um crime como esses a coisa mais simples palavras do doutor Ricardo Jip chamar a polícia o médico está para fazer o aborto numa mulher que foi vítima de estupro chama a polícia para impedir que o médico cometa esse crime porque a polícia não existe apenas para punir o crime já cometido mas mas para impedir que o crime seja feito se os policiais estivessem bem instruídos sobre isso o que não é verdade infelizmente soubessem da ilegalidade do aborto em todos os casos seria fácil tomar essa atitude vamos chamar a polícia e impedir que o aborto seja realizado e se o aborto já foi feito aí é necessário instaurar um inquérito policial porque o que foi feito não foi algo de legal foi ilegal e foi criminoso mas por que que eu tenho que instaurar um inquérito policial se o médico vai ficar isento de pena exatamente para verificar se estão presentes as circunstâncias que isentam de pena o médico criminoso é preciso examinar o cadáver do bebê fazer um exame de corpo de delito examinar os instrumentos utilizados para o crime os documentos do hospital o prontuário as testemunhas do ato criminoso e verificar por exemplo se a criança foi abortada ou se ela foi assassinada depois de ter nascido viva dá para se perceber isso porque em tal caso aplica-se a pena do homicídio qualificado é preciso verificar se os representantes legais da gestante realmente consentiram no aborto porque no caso de Alagoinha em 2009 o pai biológico havia se oposto ao aborto e mesmo assim o aborto foi feito pelo mesmo médico e como não foi instaurado o inquérito policial nem foi oferecido uma denúncia ele não foi punido e se sentiu encorajado para repetir a dose dez anos depois era preciso verificar se o consentimento do representante legal ou dos representantes da menina foi obtido mediante fraude grave ameaça ou violência porque nesse caso a conduta do médico não se enquadra no artigo 128 mas no artigo 125 e aí tem pena de reclusão de três a dez anos por isso a necessidade do inquérito policial a ideia de que o aborto é um direito de que você deve assegurar que esse direito seja exercido financiado pelo Estado e que a polícia não deve se meter pelo contrário se ela se meter deve ser para se impedir que os fundamentalistas impeçam que o aborto seja feito porque ele é legal isso é um absurdo gente isso é o Estado financiando o crime vamos então falar a mesma língua né que nenhum de nós diga que o aborto é um direito que o aborto não é crime que o aborto deve ser favorecido pelo Estado que os hospitais estão cumprindo o seu dever legal isso na boca de abortistas eu entendo na boca de providas mal instruídos eu até desculpo mas não de juristas que estudaram bem a questão a gente não pode falar isso porém a não investigação estimula a impunidade graças a Deus a deputada Cris tentou não sei se conseguiu mas tentou e fez um pedido de investigação da conduta do médico não só do ponto de vista penal mas também do ponto de vista administrativo porque há inúmeras irregularidades naquilo tudo que aconteceu mas seria conveniente que este artigo 128 com as suas duas escusas absolutórias fosse simplesmente revogado e deixado sem apagado da nossa história sem deixar vestígios porque estas escusas tem sido sistematicamente interpretadas como um direito ao aborto e revogar este artigo é o caminho mais rápido mais direto vamos acabar extirpando a árvore pela raiz e ela nunca mais vai dar os seus frutos malignos mas quem pode revogar um artigo do código penal bem o congresso nacional que tem competência para legislar em matéria penal que é a competência privativa da união foi com este motivo que a deputada Cris Tonietto juntamente com o deputado Felipe Barros ambos do PSL propôs o projeto de lei 2893 de 2019 para revogar sem deixar vestígios todo o artigo 128 do código penal e este projeto ele é tão bom que o presidente da câmara Rodrigo Maia resolveu engavetá-lo ou melhor nem tirou da gaveta é um absurdo mas é o que ele fez é dever do presidente da câmara mesmo que ele não concorde com a matéria ele escrever um despacho encaminhe-se às comissões ou encaminhe-se ao plenário para que ele tramite isso aí é um ato de mero expediente pois o presidente Rodrigo Maia não se dignou de escrever isso e desde que o projeto foi proposto até agora ele continua lá sem nenhum sinal de vida mas o Rodrigo Maia só faz isso porque nós nos acomodamos quem está protestando quem está enchendo o presidente da câmara de reclamações quem está dizendo que isso é um inaceitável abuso de autoridade então nós somos culpados Dom Manuel Pestana dizia que a audácia dos maus se alimenta da covardia dos bons depois ele acrescentava se é que pode haver bons covardes como é que pode haver bom covarde mas é comum daqueles que se consideram bons se acovardarem enquanto os maus sempre são ousados o artigo 128 deve ser extirpado como uma árvore venenosa vamos arrancá-lo ele não tem nenhuma razão de ser nenhuma foi colocado ou por engano ou seja lá por que motivo mas ele só está aí para atrapalhar a tentativa de revogar esse artigo não é nova desde o deputado Arruda Câmara já houve um projeto com a tentativa de revogá-lo totalmente e o médico legal Costa Júnior em 1965 quando escreveu quando deu a sua aula inaugural aos cursos jurídicos da faculdade perdão da USP da Universidade de São Paulo uma aula chamada porque ainda o aborto terapêutico ele mostrava toda a sua fúria pela existência de uma cláusula não punitiva do aborto em tais casos mas é uma fúria violenta dá até medo de ler o que ele escreve inicialmente se me fosse permitido chamaluía de aborto desnecessário em vez de necessário ou então de aborto antiterapêutico em vez de terapêutico ante os processos atuais atuais é de 65 tá da terapêutica e da assistência pré-natal o aborto não é o único recurso pelo contrário é o pior meio ou melhor não é meio algum para se preservar a vida ou a saúde das gestantes por que invocá-lo então seria o tradicionalismo ou a ignorância ou o interesse em ater-se a costumes injustificáveis por indicação médica não é presentemente demonstra impôs os legisladores coragem suficiente para fundamentar seus verdadeiros motivos e não envolvam a medicina no protecionismo ao crime desejado são palavras de um médico furioso mas ele no seu discurso ele vai refutando uma por uma as principais indicações assim chamadas para o aborto terapêutico que naquela época era uma tuberculose pulmonar as cardiopatias a hipertensão arterial as perturbações mentais e os vômitos incoercíveis e trazendo dados e estatísticas ele conclui que o chamado aborto terapêutico serve para aumentar o número de óbitos e de agravamentos nas gestantes que ele pretendia curar diz ele ainda que o dispositivo se houvesse honestidade seria inocuo porque esse caso não ocorreria o caso em que o aborto é o único meio de salvar a vida da gestante palavras do doutor Costa Júnior mas o que o dispositivo em seja é favorecer e ocultar o verdadeiro aborto criminoso bravo esse médico hein em 65 ele já dizia isso e louvava a ousadia do arru da câmara que tinha um projeto nessa nesse desejo né a gente tem que ir adiante acabar com o aborto terapêutico não apenas porque esse caso não existe porque esse aí é um argumento fático é melhor usar os princípios ainda que um caso desse existisse você nunca pode matar um inocente para salvar outro inocente você não pode matar a mãe para salvar o filho nem matar o filho para salvar a mãe eu diria que seria menos covarde matar a mãe porque a mãe é maior talvez ela possa se defender matar a criança é o mais covarde né defender o aborto porque ele é o único meio de salvar a mãe é dizer que o pequeno pode ser morto em benefício do grande que o fraco deve ser sacrificado em benefício do forte se um caso desse existe vamos imaginar vamos usar a fantasia temos que ser claros em linha de princípio e não apenas nos naquilo que nós observamos no dia a dia porque senão eles sempre vão arranjar ou inventar uma situação limite né só para não ser muito extenso vou citar uma delas no final do século 19 havia um procedimento horrendo chamado craniotomia quando a criança ficava entalada no útero da mãe porque a bacia era muito estreita e não conseguia passar os médicos então o trabalho de parto já começou mas a criança não consegue passar os médicos então perfuravam o crânio do neném isso se chamava craniotomia aspirava uma massa cerebral a criança morria evidentemente o crânio se contraia vazio né e aí ele podia passar com mais facilidade pela pelo canal e assim salvava a vida da mãe em detrimento da do filho a morte do filho era meio para salvar a vida da gestante havia cesariana havia naquela época mas não havia antibiótico a anticepsia ainda era precária o risco era grande a mortalidade por cesariana era grande não era como agora então os médicos hesitavam em fazer cesariana no caso de um parto difícil e a craniotomia parecia mais segura ao menos para a mãe para a criança não de jeito nenhum né foram levar esse caso a Santa Sé se é lícito praticar a craniotomia sabendo que praticando-a uma das vidas se salva e omitindo-a as duas vão morrer é o argumento consequencialista que mede a moralidade de um ato pelas consequências né a resposta da Santa Sé foi negativa não se pode medir um ato dizendo que ele é moral ou imoral simplesmente porque ele tem mais benefícios do que ônus não matar diretamente um ser humano inocente isso deixou bem claro o Papa São João Paulo II na sua encíclica imortal o Evangelho um vite é sempre um ato gravemente desordenado que não pode ser justificado em nenhuma circunstância nem sequer para salvar um outro inocente nem sequer em caso de extrema necessidade como conta Flávio Josefo historiador que presenciou o cerco de Jerusalém pelos romanos no ano 70 lá ele conta que uma mulher que tinha ido a Jerusalém como peregrina mas que não tinha podido sair da cidade por causa do cerco oprimida pela fome para salvar a sua vida matou cozinhou e devorou o seu filho recém-nascido o que causou pânico nos zelotes que estavam buscando alimento na cidade viram cheiros sentiram cheiros de carne assada vindo daquela casa pediram assado a mulher entregou era o filhinho dela semi-devorado e aí vamos justificar a atividade dessa mulher estado de necessidade ah mas se ela não fizesse isso os dois iam morrer de fome pelo menos um dos dois foi salvo não se pode fazer isso mas então os dois iam morrer sim os dois iam morrer se os dois vão morrer dever do médico é tratar dos dois com cuidados paliativos para que a morte seja o menos dolorosa possível dever do médico e também dever nosso religioso preparar os dois para a morte com sacramentos mas nunca matar um para salvar o outro a gente tem que ter isso bem sério porque na hora que alguém vai nos fazer uma pergunta um repórter mal intencionado uma feminista que está querendo nos apanhar a gente não pode gaguejar não e muita gente gagueja nesta hora uma vez perguntaram para mim me lembro disso como é que são os repórteres sem generalizar eu estava lá em Brasília fazendo protesto contra um projeto de lei que queria obrigar os hospitais a fazer o que depois em 98 foi o assunto da norma técnica do aborto do ministro José Serra era o projeto de lei 20 barra 91 estava eu lá junto com vários manifestantes que tinham vindo de ônibus de Anápolis para o para Brasília tínhamos ocupado lá o plenário porque estava havendo uma uma comissão geral um debate público sobre esse projeto cada orador tinha cinco minutos para falar eu era um deles fui chamado às pressas para substituir um vereador aqui de Goiânia Irã Saraiva Júnior que não pôde ir e quando eu fui lá trouxe algumas mulheres vítimas de estupro todas elas contra o aborto aí depois quiseram me prender mas isso é a história né porque disseram que eu tinha violado o estatuto da criança adolescente porque estaria submetido crianças a constrangimento e a bexame né deixa pra lá isso é outra coisa mas naquela época os jornalistas chegaram pra mim e perguntaram padre você não perguntaram se eu tinha filhos mas perguntaram você tem irmãs? tenho tenho duas mas eu já adivinhei a próxima pergunta a próxima pergunta é o que que você faria se elas fossem estupradas e engravidassem é isso? é padre é isso mesmo então escrevam aí eu vou editar e vocês vão escrever abre aspas eu trataria os meus sobrinhos com o amor maior vírgula porque eles precisariam de um pai fecha aspas havia pelo menos três repórteres anotando nenhum deles publicou essa resposta é nesse caso que você tem que amar mais a criança ela foi gerada numa violência e o pai? se não tem um pai biológico digno que eu seja o pai adotivo vai espiritual dela puxa porque eu sou tio é isso que deveríamos fazer mas quando a gente vê católicos eu não sei eu acho que eu ia pensar é isso que eles querem que a gente se mostre vacilante em casos limites porque depois que o primeiro caso você cede por exemplo eu acho que em caso de anencefalia é justo aí o resto vem ladeira abaixo diz também o mesmo Ricardo Dipe num artigo que ficou célebre Alvará para Matar publicado na revista dos tribunais em 96 que quando houve o julgamento de Nuremberg um dos juízes perguntou para o outro ao ver tanta atrocidade cometida pelos nazistas como é que eles tinham chegado até esse ponto aí o outro respondeu eles chegaram a isso a partir do momento em que condenaram a morte o primeiro inocente é isso depois do primeiro você não tem motivo para evitar o segundo nem o terceiro por isso se você disser que o aborto é legal nesse caso e que existe um verdadeiro e próprio direito ao aborto você não tem nenhuma nenhuma razão para impetrar um habeas corpus em favor de um nascituro que seja para morrer por outro motivo por quê? se existe no Brasil o direito de matar uma criança em dois casos por que não no terceiro? ah, porque a constituição protege o direito à vida mas se segundo você que é para a vida o artigo o código penal pode fazer exceções ao direito fundamental à vida por que que a constituição então protegeria esse outro bebê? se não protege aqueles que segundo você para a vida isso é permitido pelo código penal dizer que o aborto é legal gente é um chute é um tiro é um chute como se diz um gol contra é um tiro dado no pé eu fico espantado não de ver os erros cometidos por imprudência imperícia ou negligência mas os erros daqueles que perseveram dolosamente falando essas coisas de quem diz por exemplo não vamos revogar o artigo 128 porque isso seria muito difícil e ia causar uma reação muito grande das feministas uma pergunta indiscreta você acha que feminista é o mesmo que mulher? feminista é o mesmo que mulher? eu estou lá ligando para feminista mulher é uma coisa feminista é outra eu faço questão de distinguir bem por favor não ofendam as mulheres muito menos dizendo que as feministas representam as mulheres quem foi que as elegeu para representá-las o que é isso? mulher é aquela que tem vocação à maternidade é aquela que naturalmente sem precisar você explicar muito ela se sacrifica pelo filho quando eu fiz uma enquete no final lá pelo ano 2000 2001 2002 a internet estava bem no início do começo a enquete era para os internautas votarem se a norma técnica do aborto fosse mantida se eles votariam em José Serra para presidente aquela enquete foi feita com muito cuidado os dados foram muito bem coletados e depois eu fiz uma espécie de gráficos de pizza por sexo seria desesperar segundo dizem que as mulheres seriam as mais favoráveis ao aborto em caso de estupro mas não foram as mulheres foram as mais contrárias até em caso de estupro quem quem diz que esse assunto favorece ou encanta as mulheres menospreza a vocação e o instinto que está entranhado nelas para a maternidade falar do aborto para a mulher é uma coisa bem mais repugnante do que falar de violência sexual é mesmo eu não sou mulher mas eu noto isso as mulheres que não não renunciaram a sua feminilidade evidentemente aquelas que são autênticas mulheres então se temos que revogar esse monstro cortemos pela raiz exemplos de gol contra que é horrível olha vamos fazer uma uma restrição para práticas de abortos todo hospital para fazer aborto em caso de estupro vai ter que fazer um exame como é que se fala aquele exame de corpo de delito para saber se o estupro foi verdadeiro só nesse caso que o aborto será permitido vem cá quem que está falando isso é um abortista ou é um providão eu sou provida eu quero restringir o número de abortos numa primeira etapa para depois numa segunda etapa fazer o aborto ficar fora da lei então para você provido o aborto está dentro da lei e você vai restringir o número para depois tirá-lo da lei você então não sabe ou não quer saber que o aborto é ilegal então o que você está propondo no momento é criar o aborto legal que não existe você cria para depois restringir o número depois você revoga o monstro que você criou meu Deus se isso não é má fé acho que não é mas é uma coisa que se assemelha a loucura já não para a gente não pode ser radical a gente tem que aos pouquinhos tem que ir comendo pelas beiradas eu sou radical e me glorio da minha radicalidade porque eu sigo alguém que foi radical se alguém quiser vir após mim renuncie não a metade de si mesmo não tome parcialmente a sua cruz e siga-me em parte não se alguém quiser vir após mim renuncie a si mesmo tome a sua cruz e siga-me por isso que eu advogo com todas as forças e convido vocês advogarem em defesa do projeto da deputada Cris que se assemelha a uma joanadá que já falei isso brasileira tão nova tão destemida e capaz de enfrentar os inimigos né e enfrentar até os amigos que bem intencionados duvidam da eficácia da estratégia dela isso é que mais dói não é então eu desejaria deixar em público aqui o meu apoio a coragem dela aliás ela é mãe ela não vai ser mãe ela é mãe está grávida gestante não é uma futura mãe é mãe está para dar à luz a qualquer momento e ela está muito orgulhosa da sua gravidez do seu filho que ela já tem ela não vai ter ela vai dar à luz quando ela der à luz nós é que teremos o filho dela mas ela já tem e desejo que se ela por causa do cuidado da criança da família não puder ainda exercer toda esse essa atividade que é tão desgastante eu entendo perfeitamente que não falte outras pessoas para substituí-la é difícil imaginar quem a substitua mas nós precisávamos de alguém como ela para salvar o nosso país não precisávamos de muitas não se tivéssemos uma meia dúzia o Brasil já estaria livre de muitas barbaridades por aqui eu acho que já terminou o assunto e o tempo né o tempo né